Olá, tia, 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 tudo bem, vocês vêm falar com a silêncio para mais um vídeo E bom, gente, hoje eu estou aqui para gravar um pequeno tutorial Bem pequeno, mas... Bom, esse aqui é o tutorial que é do teste, vocês vão utilizar Sua, tia, 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 tia Se você quiser usar o Eraser, tá bom? Eu recomendo mais o Eraser do que usar com as coisas de... Coisa de... Segunda famosa, porque ele é mais fácil No caso aqui, vocês vão deixar o 25 mesmo, eu acho Porque depois da pandemia, você não sei Vocês vão precisar tanto para vestir de tanto para... Nenhum negócio aqui, esses meus cachorros Então, eu vou ficar tentando botando aqui, senão ele vai apagar também O rosto dela, então eu não posso Você vai pegar uma imagem, eu não tenho essa daqui E é isso É padrão aqui, né gente? Eu já paguei aqui, ó Assim E você vai pegar um vídeo Uma imagem também, se você quiser Um vídeo ou uma imagem, depende Do jeito que você quer Você vai baixar, né? Mesmo uma coisa aqui, eu não vou chamar porque eu já tenho aqui Não, eu vou chamar, vai Eu vou chamar aqui, eu vou deixar o 2 mesmo, porque Tudo bem, eu sei, mas eu gosto de ter uma diferença Então vamos lá Ela fica sem essa imagem, né? Tudo bem, eu sou meu servidor de tour No caso aqui, ele é o Telemaster, o Telemaster Colors Vamos lá Vamos lá Eu tenho aqui uma oportunidade Ele vem com várias opções E Eu vou deixar ele pequeno mesmo Porque como eu Eu vou deixar ele pequeno E gente, esse aqui não é uma coisa que eu deixo na minha Esse aqui é mais para pensar na animação de Telem Que eu aprendi isso com Casas, casas, quer dizer, eu sou meu irmão Eu sei assim, mas eu vou deixar, mas eu vou deixar Eu vou deixar, mas eu vou deixar Eu vou aumentar a imagem do jeito que eu quero No caso aqui eu vou deixar assim Ai, eu acho que assim Eu acho que eu vou deixar a imagem 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 E eu acho que sim A imagem A imagem Que É E aí, o meu tava assim, trabalhando, eu vim aqui embaixo, ó Vim aqui nessa perna de áudio, ó E aí, eu vim aqui, na parte de uma, me retirei, aí fica assim Sério, só me batei o áudio E aí, o meu tópico, eu já sei que ele chama como se fosse muito rico, né As pessoas interessam a cada um, é isso E aí, o meu tópico é acação Mas eu tenho tanta opção, não uso que a pessoa escolha o amor, que eu mais quis dizer no mundo, né É muito feio assim que ficou É melhor me mudar essa música aqui, né Parece um pouco só Adoro essa música, gente Tadã Aqui, parece Não é desse daqui, ó É assim que assim, gente A gente vai ter ajudado aí, porque antes Queria fazer essas coisas, porque Isso aqui realmente é fácil de fazer Fácil e rápido E tem muita gente que não sabe Eu não estou ajudando ninguém para não saber se é isso Pois tem gente que não sabe muitas coisas Eu vou mudar bastante tempo, procurando Eu vou procurar de animação, tanto que hoje é sujo Que eu não tenho inspiração Mas eu sou inspiração, eu não confio Eu não fiz esses vídeos de modinha só até Mas eu não ia fazer um vídeo Lembra-se que eu não esperava Sim, a gente não tinha nada, a ver são tudo solto Então não era modinha, tá bom E eu acho que Boa série 10 Bom, essa série é uma série Eu queria fazer uma tempos Tem o série É uma série que eu queria postar faz tempo já Então... Por que, tipo Por que não saber a bola de anima? Aí eu achei O meu pai e minha mãe me indicaram um anime chamado Sou Lachawai, mas esse é esse anime Então hoje eu achei tipo Tentos materiais O meu pai e minha mãe É uma série de vídeos E eu acho que eu não sei O meu pai e minha mãe É uma série de vídeos E se vocês tiverem aí umas Daíros que eu vim fazer vídeos Por favor Tá aí? E ainda estou tentando fazer Um episódio 3 De um diário mentido Tá bom? Eu prometo que eu vou fazer Eu vejo que eu vou terminar a ser Tentos materiais Tentos materiais Tentos materiais Tentos materiais Tentos materiais Tentos materiais